Não direi no Que te conosco e eu sou, cosa pensi Não dirmi no Os tempos vão Foram-se os tempos e agora te calas Tu já não falas, falo de amor Se tens as malas prontas, não finges Tudo acabou Por que já não se vê O teu sorriso ao amanhecer? Por que já não sou mais Teu bem querer? Se ame sai quando tudo finisce Se ame sai como é um brivido triste Como em um fim da lexene já viste Que se neva Se o amor acaba, ninguém cabe a culpa Se o amor acaba, não cabe desculpa Agora aperte as minhas mãos Pra que este recordar sim Amanhã 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 E não se pode E não trovi o coragem de dizer-me Que coisa cê Será dentro de mim Como uma noite de inverno Porque sarà da hoje em poi Senza de te Sei que me amavas e agora é tão tarde Sei que me amavas e agora é saudade No nosso filme o fim será triste Não quero ver, amém Sabes que a chega é a hora das dores Dores de quando se acabam só morir Agora aperte as minhas mãos sim Pra que reste o recordar sim Amanhã Não estarás Mais aqui Não estarás em mim Mas já é a hora das dores de quando se acabam só morir É de ser um tempo nem